Estudantes e horário de verão, duas coisas que nunca combinaram muito. Não gosto do horário de verão, fico mais cansada, não gosto e acho que interfere na rotina de muita gente. E se for aluno que vai fazer o Enem então? Até porque estamos no final do ano, então o cansaço já é natural, principalmente nas vésperas de uma prova como essa, que se soma ao estresse também. Para evitar o sofrimento, o calendário do horário de verão foi mudado mais uma vez. Já é a segunda vez no ano que o horário de verão tem a data de início atrasada. A primeira vez foi por conta do resultado das eleições e com a mudança ele iria começar no dia 4 de novembro. Só que a data coincidiu com o dia das provas do Enem, foi por isso que foi preciso mais uma mudança. E agora o horário de verão deve começar no dia 18 de novembro. Eu senti um alívio total, porque antes do Enem a gente tenta se relaxar para fazer a prova melhor, ficar com a cabeça melhor. E com esse horário de verão que estava marcado bem no dia, a gente ia perder uma hora de sono, ia ficar mais tenso. A má notícia é que mesmo mais curto, o horário vai continuar trazendo incômodo. E a diferença é praticamente nenhuma. A economia é de 0,1%. É o que explica esse engenheiro eletricista depois de analisar os gráficos de consumo de energia. Toda a energia supostamente economizada no estado de Goiás, isso é supostamente economizado, não dá para abastecer uma cidade de 30 mil habitantes. Para Nélio, não precisaria ter horário de verão se ao invés disso, o governo priorizasse o fim do chuveiro elétrico. Nós não conseguimos eliminar a lâmpada incandescente? Não é lâmpada LED hoje na sua casa? Na nossa casa não é lâmpada LED? Então por que eu não tiro o meu chuveiro elétrico e uso o aquecimento com a própria energia solar? E cá para nós, quem vai voltar para casa mais cedo, tendo a chance de ver um pôr do sol lindo como esse?